Agora, virando a página, temos a letra C e a letra D. E a letra C e a letra D, ela vem com um detalhe. Eu posso fazer como eu estava fazendo anterior? Eu posso. O 3 multiplica o 4x, o 3 multiplica o menos 7, coloco o igual e o 3 multiplica o 5x. Porém, repare, o denominador, o número de baixo dessa fração e dessa fração são iguais, o que não aconteceu nos exercícios anteriores. Como eles são iguais, o exercício fica mais simples. Eu posso simplesmente cancelar, porque dos dois lados eu estou dividindo por 3. Então, eu posso cancelar. E aí, a minha continha fica 4x menos 7 igual a 5x. Sobra só o que estava em cima, tá? E aí, é só descobrir o valor de x. Como que a gente descobre o valor de x? Deixa todo mundo que tem x de um lado, quem é só número do outro. Então, fica como? 4x já estava aqui, continua com o mesmo sinal. O 5x era positivo. Ele vai passar para o outro lado, ele passa negativo. Tudo bem? Igual, era menos 7 antes do igual. Se eu for colocar depois do igual, ele fica 7 positivo. Tranquilo? Se eu tenho 4 e devo 5, eu devo mais do que eu tenho. Então, se eu tenho 4 e devo 5, eu fico devendo 1. 4x é igual a 7. Mas eu não quero o valor de x. Então, o x é igual ao 7. O menos 1 que estava multiplicando passa dividindo. E 7 dividido por menos 1 é menos 7. Tudo bem, pessoal? A letra D é a mesma coisa. Esse lado eu estou dividindo por 18 e esse lado eu também estou dividindo por 18. Então, eu posso simplesmente cancelar, sem problema nenhum. Aí, restou o quê? Só cancelei porque os números são iguais. Se os números fossem diferentes, eu teria que fazer igual a letra A e igual a letra B. Como são iguais, eu posso simplesmente cancelar. Então, sobrou o quê? 5x menos 1 igual a 11 menos x. A regrinha é a mesma. Todo mundo que tem x, eu deixo de um lado e quem não tem x, eu coloco do outro. Quem tem x? O 5x, que já estava antes do igual, então continua com o mesmo sinal. E o menos x, que estava depois do igual e vai passar para antes do igual. Então, ele vai trocar de sinal. Ele era negativo, passa a ser positivo. Como não tem mais ninguém que tenha x, eu coloco igual. O 11 já estava depois do igual, então ele permanece com o mesmo sinal. Já o menos 1 estava antes do igual, eu vou passar para depois do igual, ele vai trocar de sinal. Então, se eu tenho 5x mais 1x, porque você não tem nenhum número aqui, é 1. Então, é 5x mais 1x, dá 6x, igual 11 mais 1, 12. Só que eu quero 6x? Não, eu quero só o valor do x. Então, o 12 que já estava lá, o 6 que estava multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 12 dividido por 6, 2. Tudo bem, pessoal? Esses foram os exercícios da semana. Espero ter ajudado. Façam os exercícios na apostila, tá bom? Uma boa semana para todos vocês.